Então gente, tem gente que acha que é frescura isso aí, ó Mas você usar um creminho de vez em quando no rosto, é bom, tá? Porque a gente trabalha muito no sol, na sujeira, na fulige E isso ajuda muito, eu vou ensinar pra vocês aí, mais ou menos, como que faz É, não é frescura, é você cuidar da pele, cuidar do rosto, ele pega muito sol, muita poeira Então, ó, você pega uma pontinha assim, ó, tantinho E você faz de cima pra baixo, assim, de baixo pra cima, assim, que é pra não... Pra as rugas subirem, sabe? Porque o negócio já vai ficando velho O negócio vai caindo, então a tendência é fazer ele pra cima Vai passando assim, por cima do olho aqui, ó Com bastante delicadeza Aí, cheio da puta, acho que entra nos olhos Já passou Vai passando assim, devagarinho E puxando pra cima o creme Pega mais um pouquinho, ó Porque é caro o creme aqui, não pode estar desperdiçando E vai passando aqui, em cima do nariz, onde você seca a mão Genésio Genésio Viado é o tamanho, seu fresco Vai se esconder E vai passando assim Pra não cuidar, passa em cima do nariz, que a pele é muito cedo Passa aqui no nariz, ó Tem que ter muita técnica, não é assim vai passando E pronto, ó Já tá com a pele bonita e cheirosinha Existe anos de prática Não é frescura, não Ó, pronto, já tá chique Gostaram, né? É, rapaziada Aqui não, já, cara Passar uma bacia corrida O outro aí, ó Que a gente pega muito sol Não tô fazendo propaganda não Isso aqui é bom mesmo, viu? Já fica chique demais Já passa nas mãos também Que resseca muito Aí, ó Ó, beleza Cheirosinho Rejuvenesci uns 15 anos Sempre fazemos um movimento pra cima Assim, ó Pronto Geneto Tá rindo de quê? Vai pra casinha Já agora Valeu, galera Pronto, tá feio Fica a dica aí Tudo é instrucional Faz parte do sistema Entendeu? Entendeu?